Olá pessoal, beleza? Primeiramente, agradecer a Deus o nosso serviço executado pela gente e pela nossa equipe. Eu e o Alexandre acabamos de fazer a instalação de uma sacada retrata. Quem não é inscrito no canal, se inscreva aí, deixe seu like aí, dá uma compartilhada aí para ajudar a gente. Aqui é a sacadinha, vou estar mostrando para vocês, uma articulada aqui no edifício Soleil, tá bom? Aí ó, funcionamento aí. Essa aqui é a norma do Colomita, exige que seja assim nesse sistema, né? Aqui vamos supor que o cliente não quer deixar tudo aberto, nem tudo fechado, aqui. Vou deixar uma folha aqui, uma folha aqui, aqui, aí fica opcional do cliente, né? Vou terminar de abertura para vocês verem aqui, tá bom? Para você que deseja um sistema aí de 100% de abertura de bomba, aqui. Tá vendo aqui como ficam as folhas? Tudo no cantinho aqui, tá vendo? Ó, abertura de bom, ou tal. Vou botar fechando aqui para vocês verem. De color, algo lindo branco. Fechou? E é isso aí. Nossa.